Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria nós estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa alegria, meu irmão, que eu chamo você hoje para ouvir a voz do Senhor, através da palavra de Jeremias, capítulo 31, versículo 1 a 7, que vai falar assim para nós. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel e elas serão meu povo. Isso diz o Senhor. Encontrou perdão no deserto o povo que escapara a espada. Israel, encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe, amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada. Ó jovem nação de Israel, de novo teus tombores ornarão as praças e sairás entre grupos de dançantes. Há de plantar vinhas nos montes de Samaria, os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim. Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isso diz o Senhor. Exultai de alegria por Jacó. Aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei. Salva, Senhor, teu povo. O resto de Israel. Meus irmãos, que palavra, como que eu vou falar assim, de misericórdia hoje. Uma palavra onde Deus olha para um povo e fala para ele, eu vim te salvar. Eu vim te restaurar. Eu vim te dar uma nova chance. Por isso, tudo isso é motivo de alegrar o coração. Por isso, levanta, vamos ao monte, vamos voltar, vamos à casa de Sião. Vamos bem dizer, vamos dançar, vamos nos alegrar. Porque Deus olhou para o seu povo com um olhar de misericórdia. E ele vai recomeçar uma história. Olha que lindo isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que você conhece. Talvez a gente olhe para a gente e fale assim, poxa vida, como pode Deus olhar para a minha miséria? Eu que vivo caindo no pecado. Eu que vivo teimando com Deus. Eu que vivo caindo todos os dias. E Deus olha para mim. E quando eu quero voltar ao Senhor, Ele vem me salvar novamente. E eu levanto e eu continuo a minha caminhada. Esse é um Deus de amor. Sabe, meus irmãos? Muitas e muitas vezes nós olhamos para a nossa vida. E muitas pessoas fazem alguma coisa na vida. Às vezes cometem pecados que elas não conseguem se perdoar. Muitas vezes as pessoas caem na tentação. Elas caem numa armadilha tão forte do inimigo. Porque nós damos brechas para Ele. E Ele entra na nossa vida. E nos coloca num deserto. E nos coloca de uma maneira. Para a gente não ver essa misericórdia de Deus da palavra de hoje. Nossa vida muitas vezes é assim. Quantas pessoas que eu e você conhecemos. Que eram pessoas que estavam nos caminhos do Senhor. Pecaram, caíram em tentação, pecaram e não conseguiram se levantar. Porque não viram que esse Deus que tem um amor enorme por cada um de nós. E vem buscar a gente todos os dias. Vem dizer para mim, para você. Olha, você é amado. Você pode ser salvo. Você pode ser restaurado. Sabe? O Senhor hoje, através dessa palavra de Jeremias. Ele vai falar, amei-te com amor eterno. Te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei. Serás reedificado. Ó jovem nação de Israel. E hoje eu posso falar para você. Você será reedificado. Amei-te. Eu te amo. Deus falando para mim e para você. Eu te amo. O Senhor aparece para nós. E vai falar para nós hoje. Eu te amei com amor eterno. Eu sou Deus da misericórdia. Eu quero voltar para a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos voltar para Deus. Nós não podemos viver, porque muitas vezes, a gente olha para o nosso pecado e fala, poxa vida, eu não tenho mais jeito. Eu vou ficar do jeito que eu estou. Se você caiu por causa do álcool, você quer ficar lá no álcool. Se você caiu por causa da infidelidade, você quer ficar na infidelidade. Se você caiu por causa do roubo, dinheiro, né? Querer muito essa vida de luxúria aqui. Você caiu no pecado da luxúria. Eu vou ficar, né? Na minha vida de luxúria. De achar que eu preciso estar bem, aparentemente, eu preciso ser assim ou assado. E eu quero ficar, não. Porque não tem mais jeito. Você olha para você e fala, não tem mais jeito. Mas o Senhor hoje quer falar para mim e para você. Tem jeito sim. Eu te amei e eu te amo e te amarei. Para, vamos sair desse pecado. Vamos sair dessa vida de ruína. Vamos sair dessa vida de morte. Vamos acreditar nesse Deus que muitas e muitas vezes o inimigo de Deus fica colocando na nossa vida, no nosso coração, nos acusando por causa que pecamos. Mas hoje o Senhor vem nos chamar, meus irmãos, a voltar ao amor dEle. A fazer festa na nossa vida. A dizer basta para o pecado. A dizer basta para essa vida de escravidão que muitas vezes nós vivemos. Porque o pecado nos leva a ser escravos. Escravos deste mundo. Escravo do trabalho. Escravo de pessoas. Escravizão do pecado. E o Senhor hoje vai falar para mim e para você. ameite, eu estou aqui, é o tempo da misericórdia, é o tempo da graça. Faça festa. Porque eu vim para te resgatar. Jesus, Ele veio, morreu numa cruz, foi humilhado. Mataram Ele. Para quê? Para que Ele pudesse salvar cada um de nós dos nossos pecados. E todas as vezes, meus irmãos, que nós caímos, o inimigo de Deus quer que nós ficamos lá. Mas Deus veio para nos restaurar. É muito sério isso. Deus veio para nos resgatar. É muito sério isso. Meus irmãos, saia dessa vida de escravidão. Saia. Olha para o teu Deus. Eu convido você hoje. Olha para o teu Deus. Olha para esse Deus que morreu por você. E se decida a voltar. Se decida. Se decida a ser de Deus novamente. Se você pecou, vai fazer uma bela de uma confissão. Vai marcar com o sacerdote. E vai voltar para o Senhor. Porque hoje é um dia de festa. Hoje o Senhor está falando para mim, para você. Festeja meu filho. Festeja minha filha. Porque eu vim para te tirar dessa escravidão. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Que nós vivemos no tempo da graça. E esse tempo da graça está por um tempo. Porque ela vai passar também. Então vamos aproveitar este momento da graça. Aonde quando pecamos, quando caímos, vamos lá, confessamos e voltamos. Deus nos quer. Meus irmãos, Deus não morreu para que eu e você permanecêssemos mortos neste mundo. Deus morreu para que eu e você, mesmo pecadores, voltamos a Ele para que nós possamos sim estar com Ele no céu. Esse é o nosso Deus. O Deus do amor, o Deus da misericórdia, que fala para mim e para você hoje. Ameite com amor eterno. Toma posse disso. Se você não se sente amado, Deus está falando para você. Ameite com amor eterno. Que esse amor de Deus, essa graça de Deus possa abundar e superabundar na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.